Aí você bate o jato, bata a vassoura inteira e joga o produto por igual. O jato tem atrás de ser. Não, mas o que não precisa usar agora não. Quando você for usar o jato, o jato vai ser só esse aqui, ó. Já sai do jato. Já bate tirando, ó. Pega água. A vassoura só para espalhar e o jato tirando. É, o jato vai enchar agora já. Aí já fica novo. Vou bater água. Né? A cor quer fica. Ela não é muito branca não.